11 horas 25 minutos, tá virando pra 25 agora, dia de Natal, nós estamos aqui com você no Manhã Bandeirantes, falando dos assuntos da cidade e dos grandes assuntos do país. Nós estamos na ponta da linha agora com o Fábio Silva, o Fábio é fundador da rede Muda Mundo. E óbvio que ele vai explicar em detalhes, mas muito resumidamente, essa rede Muda Mundo cuida daquelas pessoas, são líderes comunitários e que no dia a dia do relacionamento com pessoas carentes, com pessoas que enfrentam dificuldades, também tem o seu sofrimento psicológico. É isso, né Fábio? Como é que vocês dão esse suporte pra esses líderes? Bom dia Marco, bom dia Maju. Bom dia, Feliz Natal. Bom dia. Bom dia, Júlio, ouvinte da Rádio Bande, Feliz Natal pra todo mundo, que Deus abençoe, que seja um tempo de renovação. Bom dia, eu sou de Pernambuco, nós estamos dentro do Porto Digital, que é o maior ecossistema de tecnologia do país, e a rede Muda Mundo é um ecossistema de inovação, de impacto, de engajamento cívico, e tentar melhorar a vida de quem mais precisa, seja através de qualquer causa. Nós tocamos em todas as ODS e na agenda 2030 do Pacto Global da ONU. Nós temos uma rede de milhares de líderes sociais, o que são líderes sociais? São pessoas que decidiram, além de trabalhar, além de cuidar da sua família, ter uma causa. Alguém montou um projeto de futebol na periferia, alguém montou um projeto de geração de renda, de qualificação profissional, de cuidar de pessoas em situação de rua, ou seja, todas as causas espalhadas pelo país. Eu costumo dizer, eu estava agora ouvindo a entrevista de vocês com o ex-ministro Aldo, mas também costumo dizer que a sociedade civil, ela é que está, muitas vezes, segurando a pacificação social, porque são milhares de iniciativas sociais no nosso país, através dos líderes sociais de ponta a ponta. O Brasil é um país que tem vários países dentro desse próprio país, e a gente cuida desses líderes. A gente leva educação, a gente leva qualificação, a gente leva tecnologia, e a gente tem levado muito o marco e major autocuidado, saúde mental e emocional. A gente está na época do Natal e a gente sabe que, muitas vezes, quem cuida de muita gente acaba não sendo cuidado. Eu acho que você que está me ouvindo conhece alguém que parou sua vida para cuidar de um idoso, para cuidar da vida de alguém que já não tem mais tanta atividade. Então, nós cuidamos de milhares de líderes sociais que cuidam de milhares de pessoas no nosso país. Então, é o que faz a Rede Muda Mundo. Fábio, você se dedica a essa causa da solidariedade, do voluntariado, há pelo menos 10 anos. O que despertou essa vontade de seguir esse caminho e, nesses 10 anos, quais foram os desafios para construir hoje a Rede Muda Mundo, que está consolidada e ajuda tantas pessoas? Eu acho que, em algum momento, a gente vira a chave, né? É mordido por esse sentido do propósito, do senso de missão. Quem não descobriu ainda ou está buscando descobrir para que veio, por que veio, isso gera, de alguma forma, uma lacuna muito grande no ser humano, quando a gente não sabe por que a gente está aqui, para que a gente está aqui. Então, esse eu acho que é um ponto um. Ponto dois, quando você começa a se engajar, quando você começa a fazer o bem, quando você começa a fazer coisas, e no nosso caso, da Rede Muda Mundo, através desse ecossistema, um dos principais do país, começa a dar muito resultado, você começa a ver gente sendo qualificada, gente tendo emprego, gente sendo cuidada da saúde mental, emocional, empresas se engajando, se voluntariando, percebendo gestões públicas, querendo também participar, ou seja, unindo o primeiro, o segundo, o terceiro setor, por um país mais amplo, por uma política pública mais ampla, e não essa política partidária que acaba quando uma gestão acaba, quando uma prefeitura acaba, e já tem eleição novamente. Ou seja, o segundo ponto é que dá resultado, a gente percebe muito resultado, muito resultado. Muita gente com bons testemunhos, com sua vida transformada, não existe ninguém capaz, quando pessoas têm oportunidade, sejam das cidades ribeirinhas na Amazônia, no sertão do Nordeste, nas grandes capitais, dentro das comunidades, das principais favelas, a vida da pessoa é transformada. Então, o voluntariado, o engajamento cívico, a prática cidadã, ela é uma prática cultural, é uma forma diferente de viver, política, estratégica, econômica. Então, mudou a minha vida, mas eu percebo que tem mudado, principalmente, a vida de muita gente, através do que a gente faz. Então, você que está nos ouvindo aí, se você quer fazer algo para o bem das pessoas, e para o seu próprio bem, se voluntariar, se engajar, fazer alguma coisa de prática cidadão, dá resultado. Essa é uma entrevista que tem tudo a ver com o dia de Natal, que traz essa mensagem de solidariedade. Fábio, eu queria falar ainda sobre essa questão que você toca de saúde mental, desses líderes comunitários, porque me chamou muita atenção, me chocou até mesmo, um dado divulgado esta semana pela Fundação Itaú, de que 42% da população brasileira sofre algum tipo, por menor que seja, por mais simples que seja, algum tipo de transtorno psiquiátrico. Então, eu imagino que isso seja ainda mais grave quando você lida no dia a dia com a pobreza, com a miséria, com o enfrentamento dessas questões sociais. A gente ainda não tem uma política pública nacional da mente em foco do autocuidado. A gente tem algumas soluções em alguns municípios, em alguns estados mais estruturados, menos estruturados. Mas quase metade da população brasileira, hoje, foi afetada. E aí você pode chegar a algumas conclusões. A pandemia, o isolamento, acho que a vida digital, muito uso de tela, tudo isso que a gente acaba trazendo muita gente para perto, que está longe, se afastando dos que estão perto. É quase um mundo paralelo. Resultado. Hoje, muita gente com ansiedade, burnout, síndrome do pânico, depressão, e tudo isso, muitas vezes, você não tem rede de apoio. Você não tem com quem conversar, com quem chorar, com quem desabafar, com aquela mão amiga para te puxar. Faz com que se agrave muito mais. Porque se você for de alguma região do país muito mais conservadora, e você vai conversar com alguém sobre esse assunto, corre o risco de alguém dizer para você, isso é frescura. Isso não... Levanta e vai trabalhar. Ok, levanta, vai trabalhar, mas precisa de apoio psiquiátrico. Precisa de apoio de uma terapia. Muitas vezes, quem sabe, precisa de medicamento. Então, assim, mente em foco e autocuidado, saúde mental e emocional, sem dúvida nenhuma, é a doença do momento, é a doença do novo tempo que vem pela frente. A gente precisa continuar produzindo, a gente precisa fazer com que riqueza aconteça no nosso país, no planeta, mas a gente precisa também colocar as pessoas na lista de tudo isso. E não há outro jeito se não for cuidando de pessoas. A Rede Muda Mundo tem hoje um programa consolidado, desenhado, chamado Pause, para cuidar de líderes sociais no nosso país. A gente tem certeza absoluta que se nós cuidarmos bem de quem cuida, famílias, pessoas, a sociedade será muito melhor cuidada. Marco, durante a pandemia, eu peguei Covid duas vezes, uma delas me levou para uma UTI. Na UTI, pós-UTI, eu acabei tendo crise e síndrome do pânico, precisei da minha família, precisei dos amigos, precisei de tratamento. E, olha, eu tenho família, eu tenho rede, eu tenho condição. E quem não tem? Então, é baseado nisso que a Rede Muda Mundo tem buscado ajudar quem faz muita coisa, mas não tem condição, nesse momento, nem de pensar em si. Então, por isso que a temática da mente e foco, do autocuidado, da saúde mental e emocional, através do programa Pause da Rede Muda Mundo, é tão importante, nesse momento, no nosso país. Mas, torcendo que políticas públicas, os nossos deputados, senadores, Brasília, discutem ainda mais sobre mente e foco, saúde mental e emocional para toda a população, porque os números são muito grandes. Fábio, a Rede Muda Mundo interliga diferentes projetos que levam o nome ali de Transforma Brasil, Casa Zero, Porto Social, Fábrica do Bem, Novo Jeito, todos com foco no voluntariado. Queria que você escolhesse algum desses projetos e detalhasse aqui para a gente como funcionam, como vocês mudam a vida das pessoas em diferentes regiões aqui do país? Eu vou escolher dois, Maju. Primeiro, Transforma. www.transformabrasil.com.br Vou repetir, www.transformabrasil.com.br ou ir até uma loja de aplicativo e baixar o aplicativo do Transforma. Com um clique, você vai poder fazer trabalho voluntário agora através da internet. Uma plataforma, como se fosse um Uber, ou um Tinder ou um Airbnb que vai conectar quem quer ajudar com quem precisa de ajuda. Você vai marcar lá eu sou cabeleireira, eu gosto de cuidar de criança, eu tenho duas horas por semana, eu moro em São Paulo e a plataforma vai achar uma vaga de trabalho voluntário perto de você com a sua causa e com o seu tempo. Então o Transforma é hoje o maior movimento de trabalho voluntário do nosso país. O Transforma ficou tão grande que nós temos o Transforma Brasil, Portugal e Chile. Então, quer fazer trabalho voluntário começar hoje no Natal, entra na plataforma www.transformabrasil.com.br ou baixa o app e começa a fazer trabalho voluntário hoje. Esse é um projeto que eu acho que ele é nacional, ele é lindo e dá para todo mundo hoje começar a fazer o bem. E o segundo projeto é a Casa Zero. A Casa Zero é o primeiro shopping sociocultural do Brasil. Nós pegamos dois casarões do município, começamos na cidade do Recife, 5 mil metros quadrados, assim como vários prédios que estão abandonados nos centros históricos das cidades. O Poder Público fez a sessão para a Rede Muda Mundo e um investimento de quase 8 milhões de reais privado equipou, transformou, deu significado para o primeiro shopping sociocultural do Brasil. Nós estamos nesse lugar qualificando, capacitando, gerando oportunidade de renda para as comunidades do entorno dessa Casa Zero, que são 56 mil pessoas. Mas também tem na Casa Zero café, área de arte, de cultura, co-work, espaço gourmet, estúdio de podcast, de vídeo. É um grande centro de transformação social. A gente acabou de anunciar que a Casa Zero é uma franquia social. E a gente agora vai começar a levar a Casa Zero para vários outros centros históricos do Brasil para transformar territórios. Como é que transforma territórios? Transformando a vida das pessoas. Então, a Rede Muda Mundo é um ecossistema de inovação, de impacto, de engajamento cívico que usa muito o voluntariado. E quando a gente fala sobre o voluntariado, estamos falando da doação das empresas, da filantropia, da participação do poder público, das pessoas físicas, gente doando horas, gente doando serviços e gente doando recursos. Tudo isso através da Rede Muda Mundo com muita governança, com muita transparência, com muito complice, ou seja, com muita segurança de onde você está investindo, com quem e para quê. Então, eu poderia citar o Transforma que você pode começar a fazer trabalho voluntário hoje, www.transformabrasil.com.br e se você quer levar para a sua cidade uma Casa Zero ou conhece alguém que queira levar, Instagram, arroba, na casa. Então, são duas iniciativas desse grande ecossistema chamado Rede Muda Mundo. Uma boa dica para esse dia de Natal, Fábio. A gente fala ao vivo agora com o Fábio Silva. Fábio Silva, ele que é fundador da Rede Muda Mundo. Para finalizar de minha parte aqui, Fábio, em 2017, você foi recebido pelo Papa Francisco por conta de todas essas iniciativas que você criou aqui no Brasil. Eu queria que você contasse como que foi essa experiência. Uma experiência de Natal, né, Maju? O Papa, tem gente que tenta colocá-lo como de esquerda, tem gente que tenta colocá-lo como alguém, um ser político. O Papa Francisco, ele representa a espiritualidade cristã, católica, romana, mas eu acho que mais do que isso ele representa o bem, a paz, a fraternidade, o encontro entre os povos. Foi, de fato, para coroar o trabalho de milhares de voluntários que fazem parte da Rede Muda Mundo, mas é um dos capítulos de para onde a gente está indo. vira e mexe, a gente tem tido a oportunidade de encontrar gente muito carinhosa, muito querida, que tem, de alguma forma, entendido o que a gente faz na Rede Muda Mundo e com o que o Fábio faz através do empreendedorismo social significativo. Eu quero, com essa sua pergunta, deixar uma mensagem aqui de paz, de esperança. Nem todos que estão nos ouvindo nesse momento estão bem, nem todos que estão nos ouvindo nesse momento tiveram ontem e vão ter hoje uma mesa para sentar, uma família para chamar de sua. A gente sabe, a gente sabe que a vida do brasileiro é muito dura, muito dura, muito dura. Dura nem para viver, muitas vezes é dura para sobreviver. A gente trabalha com isso há mais de dez anos, as dores dessas pessoas acabam se tornando nossas dores e a gente acaba transformando tudo isso na busca por solução para melhorar a vida de quem mais precisa no nosso país. Desses dados que você trouxe, Maju, 23% da população brasileira hoje vive com menos de 300 reais. Não dá para ter Natal. Então eu deixo aqui uma mensagem para você de esperança, de paz, de amor e que Deus possa abençoar você, sua família e muito obrigado pelo espaço Maju e Marco, a Rede Muda Mundo e a Fábio Silva. Valeu, Feliz Natal. Obrigada a você e parabéns por todo esse trabalho. Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Obrigado, Fábio. Feliz Natal, uma entrevista aí para a gente parar para pensar um pouquinho. Reflexão é sempre bom num dia como hoje, no dia de Natal. Quem faz um gesto...